Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Renda Brasil. É o novo programa do governo, do Bolsonaro, de Paulo Guedes, do Brasil. Será que vai pegar? Será que vai ser igual o Bolsa Família? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi pessoal, que acompanha o Leandro Vieira no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para falar do canal. Nós acompanhamos o canal há algum tempo e desde lá a gente tem mudado a nossa filosofia. O Leandro tem sempre nos dado dicas de como trabalhar com seus cartões de crédito, coisa que para nós era impensável. Com a ajuda do Leandro, nós conseguimos abrir algumas contas como Safra, Private Bank, nós conseguimos abrir uma conta no Select e, por consequência, nós conseguimos bons cartões por conta disso. Por que a gente está aqui falando hoje do canal? Porque ele tem ajudado muita gente. Eu fui um dos que foi extremamente ajudado. Nós temos uma outra filosofia hoje com relação a milhas, com relação a utilização do cartão de crédito. E nós estamos aqui, mais uma vez, para dizer muito obrigado ao Leandro por toda a sua dedicação. Isso vale muito a pena. É um investimento que a gente faz de tempo assistindo esse canal, que sempre está nos engrandecendo. Obrigado, Leandro. Obrigado ao canal e que a gente possa ter essa parceria ainda por muito tempo para que você possa sempre nos orientar. Renda Brasil vem sendo conhecido como Bolsa Família, o novo Bolsa Família, do novo governo do Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes. É um novo programa baseado à melhoria, segundo eles, do Bolsa Família. Vocês sabem muito bem que o Bolsonaro sempre teve interesse em mudar o nome do Bolsa Família e agora para a Renda Brasil. Vamos entender um pouquinho sobre este programa e quando ele começará de fato. Durante essa semana, Paulo Guedes anunciou o novo programa Renda Brasil, que é um programa que está sendo feito junto com a sua equipe social, onde ele entrará em vigor no lugar do Bolsa Família. O novo programa, ele terá o nome de Renda Brasil, que terá praticamente os serviços que o Bolsa Família faz um pouco mais melhorados, segundo Paulo Guedes. Veja o que Guedes disse. Guedes ainda afirmou que a ideia é ampliar a cobertura do Bolsa Família para incluir informais, desempregados e autônomos que estão recebendo o auxílio emergencial. A Renda Brasil pode ser uma oportunidade também de tornar os programas sociais do governo mais eficientes nos gastos. A partir do auxílio emergencial, foi destinado por pessoas que não deveriam receber os recursos, como as famílias de classe média e média alta, que pediram o benefício. Cada real gasto precisa ser avaliado, é uma oportunidade para unir alguns programas e reavaliar. O abono salarial, por exemplo, não faz sentido atualmente e custa R$ 20 bilhões por ano. E é uma oportunidade de incluir mais informações no cadastro único para evitar mais fraudes. Vocês sabem bem que desde o início do governo, eles tentam fazer um novo programa para tentar alterar, no caso, o Bolsa Família, no caso agora, para o nome Renda Brasil. E com isso, segundo Paulo Guedes e o governo Bolsonaro, eles querem ampliar o programa, inclusive incluir novos serviços junto ao Renda Brasil e melhorar os serviços que hoje, segundo eles, não são eficientes. O Renda Brasil deve começar a partir do fim do auxílio emergencial. Então, acabando os pagamentos do auxílio emergencial, deve começar a entrar, então, esse novo programa aí, o Renda Brasil. Principais dúvidas que temos até agora com o Renda Brasil. Vamos ver a nota. Quem terá direito de receber o Renda Brasil? É um ponto que não foi 100% definido. O que se sabe é que a ideia é ampliar a cobertura de Bolsa Família para incluir os informais, desempregados e autônomos que estão recebendo o auxílio emergencial. O Bolsa Família atende 43,7 milhões de famílias, o que diz respeito a 20% da população. Portanto, especialistas defendem que um novo programa deveria ter como objetivo ampliar o público atendido para metade da população brasileira, já que a pobreza vai aumentar no Brasil pós-pandemia. Quanto será o valor do Renda Brasil? O valor ainda não foi confirmado pelo governo. Provavelmente, esse valor deverá ser calculado com base no pagamento do Bolsa Família. O benefício médio do Bolsa pago a cada família é de R$ 189,21. Porém, algumas famílias chegam a receber R$ 500,00 mensalmente. Quais serão os critérios para ter direito ao Renda Brasil? As regras para ter acesso ao novo programa também não foram detalhadas. É sempre bom ressaltar que a Renda Brasil será destinada a famílias de baixa renda. O governo vai sacrificar outros programas para criar o Renda Brasil? Sim, o governo deverá fazer uma revisão dos custos sociais considerados ineficientes e essa seria a justificativa para remanejar alguns gastos para o novo programa. Portanto, está aí para vocês a nota referente ao Renda Brasil, o novo programa do governo que vai entrar no ar aí, com certeza, logo, logo, acabando a pandemia e os pagamentos do auxílio emergencial. Chegando mais notas oficiais, eu trago para vocês aqui em primeira mão, para o nosso canal, para vocês que são adeptos ao auxílio emergencial e Bolsa Família também. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.